Um dos vídeos que eu fiz recentemente falando sobre uma aposta que dois autores franceses fizeram de enviar o manuscrito de um prêmio Nobel para as editores francesas e ele foi recusado. Eu recebi muitas perguntas interessantes, muitos comentários interessantes aqui. Eu vou responder cada um deles a seu devido tempo, porque são muitas perguntas muito boas mesmo, alguns comentários excelentes e que eu quero abordar com mais detalhes em alguns vídeos futuros. O primeiro deles que eu quero falar foi do André Monteiro, e ele se refere a um comentário que eu fiz nesse vídeo falando que para você se inserir no mercado hoje, você tem que conhecer os autores que estão produzindo hoje, senão você vai criar uma obra anacrônica que não vai encontrar um mercado para o público leitor do século XXI. E ele perguntou quais livros atualmente você acha que devemos tomar como referência? Livros que representam a forma de escrita da nossa época. Essa é uma pergunta muito boa mesmo, André, e eu acho que vai depender muito do seu gênero, vai depender muito do que você quer escrever. Claro que se você for um autor literário, você vai ter um tipo de livro, você vai ter um tipo de narrativa, mas se você for um escritor de ficção científica, ou de fantasia, ou de romance policial, você vai ter outros tipos de referência. O que eu vou falar aqui são algumas referências, e como eu pesquiso para encontrar essas referências, em relação à ficção literária, porque é o que eu escrevo e é o que me interessa. O que eu faço geralmente quando eu quero saber quais são os autores relevantes para esse momento, é procurar as reportagens que mencionam esses autores. Para mim, a maior fonte de referência geralmente é a imprensa, a imprensa europeia principalmente, quais são os autores que estão sendo debatidos, estão sendo lidos, estão sendo comentados. Durante um bom tempo da minha vida, durante muitos anos, quando eu comecei a escrever, eu me propus um projeto de ler os clássicos, todos os principais clássicos, e isso é impossível de ser feito, porque são mais de dois mil anos de história de literatura, muito mais do que isso, se você começar no ocidente, pelo menos com Homero, você tem aí 30 séculos de literatura, então é impossível você fazer isso. Eu li boa parte dos clássicos gregos, eu li boa parte dos clássicos latinos, li alguns clássicos medievais, e depois, quando cheguei na Idade Média, quando começou a entrar no Renascimento, no Luminismo, isso tornou impossível, porque aumenta muito o número de escritores famosos, reconhecidos e clássicos, então ficou muito difícil eu conseguir me manter atualizado com esses autores. Então eu saltei para a modernidade, comecei a ler os clássicos modernos também, James Joyce, Beckett, Virginia Woolf, um monte de autores do começo do século XX, e depois eu senti que eu precisava ler os contemporâneos. Então eu comecei a procurar listagens que recomendavam os principais livros do século XXI. E foi assim que eu conheci o Roberto Bolanho, o autor chileno, foi assim que eu conheci um monte de autores que estão produzindo hoje, como o Ian McQueen, o Kazushi Guru, que ganhou o Nobel esse ano, foi assim que eu conheci o Philip Roth, foi assim que eu conheci uma porção de escritores grandiosos que estão produzindo hoje. O Philip Roth se aposentou, mas é recente, então tem um monte de autores grandiosos que estão produzindo hoje. Eu faria uma busca quais são os grandes romances do século XXI, e você vai encontrar uma lista enorme aí, mas é importante que você encontre os autores com quais você dialoga. No Brasil, há alguns também que são bastante cultuados aí, você vai ter que procurar também quais são os autores premiados, quais recebem as melhores críticas nos jornais, porque é uma referência da qual você pode começar a partir para começar a conhecer os autores de hoje que estão sendo publicados. Já em outros gêneros, você vai ter que também buscar listas semelhantes. Por exemplo, para quem escreve fantasia, a grande referência hoje é o George R. R. Martin, do Game of Thrones. Esse autor tem influenciado muita gente a escrever suas histórias de uma maneira mais realista. E eu já falei em algumas circunstâncias como é que eu faço para pesquisar, como é que eu faço para conhecer novos autores, como é que eu faço para expandir meu horizonte de leituras. Eu começo com algum autor que eu goste, e começo a ver quais são as referências que ele utiliza, com quem ele dialoga, quem ele menciona em suas reportagens, em suas entrevistas. Então, a partir disso, eu vou lendo esses autores relacionados e vou expandindo dentro de um mundo que me agrade. Então, você tem que explorar realmente o que está sendo publicado, o que está ganhando prêmios, o que está sendo comentado, e depois, a partir disso, você encontra o seu caminho. Não há uma resposta definitiva nem delimitada. Você vai ter que encontrar aquilo que você gosta. Acho que é isso. Se vocês tiverem recomendações de grandes autores contemporâneos publicando hoje, seja no Brasil, seja no exterior, põe aqui no comentário qual autor que você gosta, que você está escrevendo hoje, publicando hoje, e a gente pode também trocar essas referências e conhecer novos autores. Deixe no comentário aqui embaixo. Deixe o joinha se gostou desse vídeo. Assine o canal se não está ainda e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.